Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, toda vez que sai uma revista nova da Abelha Rainha, vocês sabem que eu gosto de ficar fazendo o vídeo aqui, comentando os lançamentos com vocês. E... bora lá! Lançamento, hidratação por 72 horas, creme facial, hidratação 72 horas, aura R, de baba de caracol. Deve ser bom, hein? Porque a linha de baba de caracol deles são muito bons. Esse daqui é o creme clareador facial noite. Então esse é o dia? Não, não fala. Só hidratação 72 horas. Noite, sabonete facial com ação esfoliante. Ah, por isso que aquela embalagem antiga saiu. Espero que a fórmula é nova também, né? Ah, acido glicólico, vitamina E. Ahm... Que chique. Mudaram tudo. Esse é um cero. Rejuvenescedor facial. No visual. Isso é a mesma fórmula. Ah, tá. Esse daqui... Balbo de caracol, creme facial para rugas e cicatrizes. Isso aqui é bom para cicatrizes de acne? Tem bastante. Vou comprar para testar. Menor preço do ano, 50%. Fator 70, 49,90. Então... Vamos lá. A gente vai ficar quietinho, porque é produtos que já tem na revista. Olha aí o lançamento, mudaram as embalagens. Morango, chantilly, alecrim, lavanda, flor de lotas e algodão. Uau! Tomara que não tenha a mesma fórmula desse daqui, hein, abelha? Tomara que vocês capricharam na fórmula desses hidratantes aqui. Que esses daqui tem um cheirinho no começo e depois some. Aí mais um creme para o bumbum. Jamora. Jura, porque é aerosol. Sabonete em gel para pele do diabético. Lançamento. Última vez na revista, creme para a lipid da rigidez muscular. Olha aí, lançamento. Ácido hialurônico em cápsulas. Novo também. Ah, essa aqui foi lançada no último mês. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Encarte de consultoria, olha o kit que está mais em conta, R$ 8,99 cada. Olha o kit. Sacolinhas mudaram de cor. Bom da abelha que lançamento não falta. Ruim que a revista dura um trimestre, demora muito tempo. Mas, bom que seu cliente enrola para comprar um produto agora, ele pode comprar depois. O preço é o mesmo durante esse período. A gente mesmo. Não tem dinheiro naquele mês para comprar um determinado produto da revista, no próximo mês a gente sabe que vai ficar o mesmo preço. Nossa, que tão bom. Pelo menos para mim funcionou. Minha amiga amou esse tônico, cara. Para ela funcionou 100%. Olha aí a nova linha infantil. Novo visual, mudar as embalagens, loção, sabonete líquido. Até que enfim, deixou mais profissional a abelha. Gostei. Deu rolônia e sabonete em barra. Lançamento, olha. Uau. Parabéns. Isso aqui também tinha que mudar um pouco a embalagem. Apesar de deixar as embalagens mais divertidas. Mais coloridas, né? Mas eu acho que deveria mudar um pouco as embalagens. Lançamentos. Esse daqui é um balm pós-barba. Ação calmante, hidrata a pele e reduz a irritação. Boa. Carinho. Lançamento. Pomada moderadora efeito teia para cabelos. Nossa, quanto tempo eu não uso isso. Usava muito na adolescência. Ah, perfumação e refrescância para a rotina do homem. Deu colônia spray masculina. Aventura, atitude e intenso. Interessante. Interessante. Lendário também saiu um xampu de caspa. Esse daqui é um... Ah tá, esse daqui já saiu. Madeira dolente luxo. Muito bom, por sinal. Pessoal, deixe seu like. Se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas. Para me ajudar aí, tá bom? Olha o lançamento dos esmaltes. Novas... Novas... Novas cores. Essa linha da Shiny Colors, depois que mudou. A embalagem ficou fofinha, né gente? Ficou bem melhor assim. Olha aí, lançamento. Sleep tint. Olha ali, hidratante labial noturno. Olha que legal. Nossa abelha. Paleta de sombra Malibu. Tô impactado com esses lançamentos aqui, hein? Meu Deus. Chique. Tá melhor que a concorrência em lançamentos. Bastante coisa de promoção da linha Shiny Colors. Muito bom, Abelha. Parabéns. Adorei os lançamentos. Novas cores. Aí do batom cetim. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.